Música Para a gente não só entregar o kit, a gente acompanha elas por um período da gestação, mas a gente encerra esse momento, que é o grupo de gestantes, com esse dia. Eu achei muito legal o trabalho deles, de ir na nossa casa, acolher a gente, gestantes. Estar realizando uma coisa para a gente que nunca pode fazer, não tem condições. Fazer esse trabalho social, acho que é muito gratificante, não só para nós, como para a estrutura mamãe também. Eu acho que isso é uma vitória grande, é o mínimo que a gente pode fazer. Então a gente fica extremamente feliz quando a gente tem ações importantes como essa. Música